Música Então ela vem por aqui, ó Está cheia de cloro, cheia de minerais O filtro aqui passa por esse filtro, o filtro aqui é um filtro celulógico, igual eu mostrei para vocês lá. Ele vai retirar a sujeira aí, a básica, a mais grossa que tiver na água, tá? Depois ele passa por esse carvão ativado, filtro de carvão ativado. Filtro de carvão ativado geralmente tem esses filtros que a gente tem em casa, sabe? Então ele vai segurar o cloro, ele vai segurar o cloro e os minerais também, os mais, os maiores, os minerais maiores que tem na água, dissolvido na água. Depois que passa por esse, ele vem para essa resina cationica aqui, tá? Então essa resina cationica aqui, ela faz a mesma função da resina marrom lá, tá? Ela baixa a condutividade da água, troca os rios por rios de... 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 de hidrogênio, exatamente, tá? Os índios em geral, as índios que tem na água, por índios de hidrogênio. Não só índios de cobre, tá? Todos os caídios que tiver livre na água, ela vai trocar por índios de hidrogênio, essa daqui. Essa aqui é a anionica, essa aqui ela faz uma troca de... das hidroxilas da água, tá? Então ela faz uma filtração também, essa daqui. Aí já começa a ter condutivímetro aqui, já a partir dessa aqui, tá? Até aqui a condutividade ainda tá alta, tá? Depois essa daqui começou a baixar. Aqui já tá... já tá baixa, tá? Aí você faz a leitura aqui. Aqui tá com... 5, tá? 5 microcímides. Isso aqui já vai dar alarme, se a gente colocar desse jeito aqui lá embaixo, né? Aí passa por essa outra aqui, ó. Essa aqui é como se fosse... Essas duas aqui, como se fosse a marrom, tá? Essa aqui é a marrom, essa é a MCI sendo separada, anionica e catiônica, tá? Como se fosse essas duas aqui, tá? Essas aqui é as duas aqui, juntas numa só, tá? Então essa daqui reduz de uma vez. E deixa a água com a condutividade baixa. 0,7, por aí tá marcando 0,8 mais ou menos, tá? Então aqui ela já tá pronta pra gente mandar ela pra baixo. Só que ainda ela tá com o pH ácido, tá? Tá com a condutividade muito alta, muito baixa e com o pH ácido. Então ela vai e passa, saiu daqui e vai pra esse tanque aqui, ó. Fica armazenada. Tá. Fica armazenada aqui. Aí tem uma tubulação que vai ali na 144, na parte de baixo. A gente abre a válvula lá e retira a água desse tanque aqui. E repõe água nas nossas bombonas lá. As bombonas que a gente chama de 50 litros, tá? Bombona branca. Então a gente vai repor a água nas nossas bombonas. Vamos levar até o nosso tanque lá que eu vou mostrar pra vocês o tanque de reposição de água. Repõe o nosso tanque de reposição. Trata a água desse tanque, tá? Trata de forma. Tira o oxigênio da água. E vai tá cheio de oxigênio, né? Tem um monte de oxigênio. Tem que passar por esse tanque. Tira o oxigênio da água. Passa nitrogênio por ela. A borbulha nitrogênio por ela. Vai tirar o oxigênio. Só que ela ainda vai tá com o pH baixo. A quantidade baixo, pH baixo. E ela vai assim pra máquina. A gente coloca ela assim. Lá na máquina que vai acertar o pH dela. Vai levar um pouquinho a produtividade e vai acertar o pH. Vai deixar alcalinho. Básico e geralmente alcalinho. Oito e nove. luna. Luma. Gol caos e meio normal. P T לא�. Vamos lá. Vamos lá.